como ele mesmo viria a dizer aos discípulos, depois da sua ressurreição, quando eles estavam em estupefação. Ele diz àqueles dois no caminho de Emmaus, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, mas tem que atravessar o padecimento. É toda a teologia de Paulo viaja por dentro desse pressuposto. A epístola aos hebreus, que reputo como sendo filosoficamente uma das mais interessantes, juntamente com a carta de Paulo aos Colossenses e aos Efésios, para mim, carregam uma cosmovisão inigualável, que nos dizia, especialmente em hebreus, que essa identificação com toda a condição humana, com toda a tentação humana, era absolutamente necessária para que ele experimentasse a exaltação que está acima de todo nome, quer na terra, quer nos céus, ou em qualquer outra dimensão. que não foi manifestada no Monte Sinai. O Monte Sinai era só o que nós não devemos fazer uns contra os outros. e em relação aos mandamentos, os três primeiros que tinham a ver com Deus, os quatro primeiros, não é uma preocupação de Deus com Deus, é uma preocupação de Deus conosco. Porque quem adora ídolos fica do tamanho daquilo que adora. Quem toma o nome de Deus em vão adoece toda a interpretação cognitiva. Verdade e mentira se fundem. E a percepção objetiva, como a gente vê hoje acontecendo na Terra, nesse chamado mundo pós-verdade, se estabelece totalmente dentro da gente. E a gente se solidarize com a dor, com a agonia. E a única maneira real de Deus encarnado do homem encontrar a solidariedade absoluta com o homem é vestindo-se de maneira total da condição humana. Total. Jesus não é parte homem, parte Deus. Deus é absolutamente homem. De modo que, em Cristo, Jesus, eu aprendo como Deus é. Parênteses. Como Jesus disse, Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. Fecha parênteses. Eu aprendo como Deus é. E aprendo como o homem deve ser. Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E andem com quebrantamento. Vigiem para que aquele que pensa estar em pé cuide para que não caia. É um trabalho de construção todo dia. Por isso, o caminhar com Deus, por mais cheio de convicção que eu seja e sou, de que eu sou um filho amado, em quem ele tem prazer, eu sinto a alegria dele em mim. E sinto que ele se alegra em mim. Assim como eu só vivo porque me alegro nele. Eu sei disso, da nossa comunhão, conforme a oração de Jesus em João 17. Para que eles estejam em mim e eu neles. E tu em nós. Para que eles experimentem e cresçam nessa comunhão que eu tive junto a ti desde antes que houvesse mundo. E para que eles sejam participantes da minha glória. Esse é o objetivo. Mas é evolutivo esse objetivo. Como Paulo diz aos filipenses, esquecendo de coisas que para trás ficam, foram superadas, deixadas, vencidas. Se tornaram primitividades que já não têm lugar nem vez agora nessa compreensão que eu tenho da vida em Cristo. E prossigo para o alvo, que é essa vocação, para me tornar esse herdeiro completo de Deus em Cristo Jesus. Agora, ninguém chega aí sem atravessar todos os desertos de todas as tentações.